O que é TGA? Teoria Geral da Administração. TGA é um conjunto de teorias. E daqui você já tira várias. Teoria Científica, Clássica, das Relações Humanas, Neoclássica, Burocrática, Estruturalista, Sistêmica, Contigencial, entre outras. Todas essas teorias têm um objetivo. Estudar as organizações. E cada uma vai estudar sobre seu ponto de vista, com uma abordagem. A Teoria Científica, por exemplo, vai estudar as tarefas. A Teoria Clássica estuda a estrutura. A Teoria das Relações Humanas estuda as relações sociais. A Teoria Neoclássica traz novas ideias para a Teoria Clássica. A Teoria Burocrática se preocupa muito com os meios. E assim vai. Cada teoria tem a sua visão, a sua forma de olhar as organizações para tentar entendê-la. TGA é base para estudar a administração. Ao estudar cada uma dessas teorias, você entende como a evolução da administração aconteceu. E é isso que cai em concursos.